E salve amantes das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Galera, a espera valeu a pena Vamos voltar aqui então com o nosso projeto Meu Violão Minha Vida Olha que bacana, a gente teve algumas aulas de violão aqui no canal Há muito tempo atrás E agora eu resolvi trazer essas aulas de volta Porque eu quero criar a maior comunidade Diamantes das... Diamantes... Não é... Amantes das cordas aqui do nosso querido Yutoba Edifier, apaixonados por som Galera, nada melhor do que começar pelo começo Então na aula de hoje, nesse vídeo na verdade Vai ser uma pequena introdução a esse novo projeto E eu conto muito com a ajuda de você compartilhando Meu, você pode conhecer alguém que está estressado Que está batendo na cara do marido Uma mulher insatisfeita Ou um cara muito chateado que está enchendo a cara toda noite Não é você, Fredão? E a música pode ser a solução para muitos casais aí do nosso Brasil No vídeo de hoje eu quero apresentar a diferença entre um violão de corda de nylon E um violão com corda de aço Como eu falei, a gente vai começar bem do zero mesmo E para isso é muito importante que o aluno saiba identificar qual violão será melhor para ele Pois muita gente ainda tem aquele preconceito de que para começar a tocar violão tem que ser com corda de nylon Porque corda de aço é duro e tal É, mas a gente vai ver aí alguns pontos disso Se vale realmente a pena começar com nylon ou já na corda de aço Enfim, vamos dar uma olhada Bom pessoal, o violão com corda de nylon Eu estou aqui com esse violão lindíssimo Um violão elétrico Da concaptação Fishman Da Tajima Essa aqui é a série Canadá E esse violão aqui é o Otawa Legal? O som dele é maravilhoso Show, né? E esse violão, pessoal Ele tem as três primeiras cordas Essas cordas mais agudas Feitas de nylon Ok? E essas três de cima São feitas de nylon Porém com esse revestimento em aço Tá? Diferente do violão de aço Que a gente já vai ver daqui a pouco Esse violão Ele é um violão bastante utilizado em MPB É um violão utilizado também em pop rock Falei utilizado também Porque o violão com corda de aço Vocês já vão ouvir a diferença Mas ele acaba sendo bem utilizado também Pro pop rock Que a gente vai estar vendo depois, né? Por quê? A corda de nylon nos traz um som Um pouco mais Não diria abafado Mas um pouco mais veludado Olha só, cara Esse som de veludo É uma característica aí Das cordas de nylon, né? Ok? Então isso aqui já é uma propriedade Dependendo do seu estilo musical Cabe muito bem Óbvio que tem várias músicas de pop rock Principalmente tocadas em fogueirinha de acampamento Em churrasco dos amigos bêbados Que cabe muito bem também, né? Então o som de nylon Ele é pertinente Para esses estilos musicais E você pode começar a fazer avaliação Referente ao teu estilo musical A corda de nylon Para você que está começando Ela é bem mais fácil de ser tocada Ela é uma corda Que para quem está começando Não tem os calos ainda no dedo Não machuca tanto o seu dedo Então você vai conseguir aí Uma pressão necessária Para conseguir o som Que você está buscando Sem forçar tanto a ponta dos seus dedos Assim, né? Vamos dar uma olhada na corda de aço agora E esse daqui É o violão com corda de aço Notem que todas as cordas São feitas de aço Esse aqui é um violão da Tajima Da série Canadá A mesma série daquele outro violão Porém, esse daqui é o Vancouver Nós temos aqui também É um violão elétrico Com a captação Fishman Que é uma qualidade Extremamente absurda Que tem esses violões da Tajima Recomendo vocês a darem uma olhada Porque esses violões estão incríveis É um violão que você vai ter Para o começo Até a sua morte Nunca mais você vai precisar Trocar de violão Então vamos lá O som aqui a gente considera Um som mais aberto A corda de aço Traz esse brilho a mais Diferente do som aveludado Da corda de nylon Ok? Então a gente percebeu uma diferença absurda E nesse momento eu tenho certeza Que você já conseguiu Identificar qual violão Que é mais bacana para você Mediante o estilo musical que você gosta Então sertanejo é amplamente utilizado Com esse violão Pop rock também Entre diversos outros estilos E diversos outros artistas Não quer dizer Que isso que eu estou falando É uma regra MPB normalmente se usa violão Com corda de nylon Então você nunca vai ver um cara Usando corda de aço? Vai! O que eu estou comentando aqui É o que normalmente se usa Para você já se direcionar Para o teu estilo musical O que você gosta de ouvir E etc Lembrando-se que toda terça Às 10 horas da manhã A gente vai ter uma sequência evolutiva Então nós vamos ter aí Uma evolução Que você vai ter no violão Aqui comigo Hoje estou só apresentando Qual seria aí O violão ideal Para que você possa estar adquirindo E acompanhar essas aulas Gratuitamente comigo Ok? Lembrando-se também Que todo o material Que eu utilizar nessas aulas Você vai receber gratuitamente No teu e-mail Só fazer parte aí Do meu curso de guitarra Por e-mail gratuito Se inscrevendo no link Que está na descrição desse vídeo Prós e contras Do violão de aço A gente tem que fazer Mais força para tocar? Tem A corda de aço Ela exige um pouquinho Mais dos nossos dedos Tanto que se eu apertar Um pouco aqui Segurar um pouquinho As cordas E mostrar para vocês A ponta dos meus dedos Aqui vocês vão ver Que já tem até a marca Da corda, né? Então para que a gente consiga Um som bacana do violão Sim Só que depois que os dedos Começam a calejar Nós vamos diminuir um pouco A nossa força Porque esse calo ajuda E muito Para que vocês consigam fazer Então A troca de acordes E etc Legal? Então vamos lá É um violão que exige Um pouco mais Porém ele tem esse brilho Que o nylon Não traz para a gente Então se você está buscando Essa sonoridade Com certeza Você vai encontrar No violão com corda de aço Agora Esse é um Pro legal para caramba Contra Quem está começando A fazer aula Tem uma dificuldade gigantesca Por exemplo Em pestanas Então se você for fazer Uma pestana aqui Aquele som bonito De uma pestana É muito difícil Um aluno iniciante Conseguir essa sonoridade Porque a gente tem que fazer Muita força com esse dedo Aqui E essa parte do dedo De um aluno iniciante Normalmente Não está tão calejada Assim Para que ele consiga Fazer um som legal Então provavelmente O som vai ser meio assim No começo O que para mim Não tem problema algum Quando se trata De um aluno iniciante Pois na sequência Os treinos que nós Teremos Por exemplo Gratuitamente Aqui no Youtube Eu vou passar várias dicas De como treinar E melhorar o som Da sua pestana Só que saiba Que você sim Vai ter que fazer Um pouquinho mais de força Para conseguir um som bacana Com o violão Utilizando cordas de aço Legal E uma coisa Que muita gente faz Para facilitar A tocabilidade Desse instrumento É substituir As cordas originais Que vieram No seu instrumento Por cordas de guitarra Por exemplo Isso não faz parte Do meu quadro Fazendo merda É o que? Isso faz parte Realmente Da vida de muitos músicos Pois A corda de guitarra Ela é um pouco mais leve Vamos dizer assim Porém Quanto mais baixo O calibre Que você utiliza Da corda 010 09 Vai perdendo Cada vez mais Esse brilho impressionante Que esse violão tem Então É importante Tentar manter As cordas De violão Sim A gente vai ter Um brilho excepcional Essa é a vantagem De ter um violão Com cordas de aço Mas se você quer Ter aquele brilho Do aço Mas fala Pô Você está machucando Muito minha mão Eu estou estudando Bastante Só que depois de 10, 15 minutos Minha mão já começa Até a doer Talvez você possa Então colocar Uma corda de guitarra Lembrando que Quanto mais alto O calibre Dessa corda Melhor vai vir O timbre Para você Do violão Então recomendo De 010 para cima 010, 011, 012 Obviamente vai chegar Em uma tensão Que não faz sentido Você utilizar Uma corda de guitarra Pois será tão duro Quanto as cordas Que vieram originalmente No teu violão Ok? Então pessoal Compartilhe esse vídeo De verdade Vai acabar ajudando Alguém a entrar No mundo da música Que é tão importante E uma recomendação Agora para você Que me veio na cabeça Agora Pois eu lembrei De um aluno Que fez isso Violão com corda De nylon Posso colocar Corda de guitarra? Olha que assunto Interessante esse Pessoal O violão com corda De nylon Foi construído Para ser utilizado Com corda de nylon E esse violão Ele tem Isso daqui Essa ponte Vamos dizer Onde segura Toda a tensão Das cordas de nylon E a corda de nylon Ela exige Uma tensão Bem menor Do que as cordas de aço Então eu já vi Aluno colocar Por exemplo Corda de guitarra 011 No violão de nylon Para ter um som De aço E etc E essa parte Do instrumento Aqui se descolou Estourou Arrebentou tudo Então sinceramente Ah eu quero um som Mais com brilho maior No meu violão De nylon Total Troca ou compra Um novo violão Que foi feito Exclusivamente Para aguentar Aqui no caso Eu tenho Essa mesma estrutura Que tem no outro violão Porém Esse daqui Foi feito Para aguentar A tensão De uma corda de aço Ok Então pessoal Toda terça-feira Dez horas da manhã A gente tem aula Aqui no canal Conto com vocês Seu like Inscrevação Comentário Me seguir no Instagram E a gente se vê Numa próxima Falou Valeu Música Música Legenda Adriana Zanotto